Máscara como o Dali O que é que eu queria mais? Eu tinha um bom Dali Futuro é incerto És a mulher que eu escolhi Não, não se és pra mim Essa pele doce Essa ruinha Já deu, Lady Baby, eu sou tag, yeah Olá, zombie Agora já deu pra mim Mentiras que descobri Só crias o meu rubi Uma vida inteira E afinal não te conheci, ok, tá? Eu vou dizer ao mundo que se dane E o coração dizer que te pane Minha história de vida não foi fã Mas vou ser grande Eu tô no ganho Eu vou dizer ao mundo que se dane E ao coração dizer que te pane Arrependido por não ser a minha parte Mas tô no ganho E vou ser grande E viver o meu dream Te deixa de lado Teus olhos me dizem verdades A culpa é minha, devolvo metade Passos que devo contigo do lado Sem seu pecado, confesso Se é que se não foi pelo sexo Uma vida contigo, eu peço Cair madilhas, confesso Não é só conversa Pra mim não vale a pena É sempre a mesma cena É sempre a mesma drena E se há problema, desculpa de mim Não me arrepende Não me arrepende Calma, eu entendi Alma, não vende Só fume, baby De ti não depende Sentido e inocente Eu não aprendi Dei a volta ao mundo A pensar que fiz de tudo Pra te ver feliz Talvez seja rude Mas eu nunca mudo A minha maneira de ser feliz Mulher 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 Eu vou dizer ao mundo Que se dane E ao coração dizer Que te pade Minha história de vida Não foi fana Mas você é grande Eu estou no gano Eu vou dizer ao mundo Que se dane E ao coração dizer Que te pade Arrependido Por não ser A minha mãe Mas você é grande E você é grande